45 minutos, um prato agridoce aqui na bancada no final da regressiva. Boa sorte pra vocês. Começa em 3, 2, 1, foi. Boa sorte. Bora Mari. O que será que ela disse que ela tava falando que ela tava verde? E banana com abacaxi. Achei nada a ver com esse ingrediente dele. Olha só, carne, abacaxi, creme de leite, queijo, mas às vezes ele não vai usar. Ô Danilo, olha essas misturebas todas, hein? Cuidado, hein? Queijo, banana, abacaxi, carne. Vamos com calma no senhor. Eu vim bem focado, então vou concentrar no que eu vou fazer. Dane-se o Minas Danilo, mostrar pros chefes. É pra eles que eu tenho que mostrar, né? Pra ninguém não. Ó, eu vou fazer um filé mignon aqui. Vou fazer isso aqui, que é o meu principal agridoce, é um prato típico lá de Minas. É o virado de banana com queijo. E vou fazer também um molhinho agridoce na cerveja, pra colocar na carne. Confiante. Vou pra cima. Já tô dentro da repescagem aí. É eu, minha vaga. Mas tamo aqui pro que deve é. Sobrecoxa eu vou desossar. Eu acho que se eu deixar o osso, a chance de dar muito errado é grande e eu quero que os chefes partam ao meio, come sem ficar aquele osso jogado no braço. Corta por dentro, Mari. Vira ao contrário que você acha e junta. Isso, passa o dedinho agora que você vai achar. Isso, garota. Mari, prepara as duas peças. Vai que uma não... É, né? Eu vou fazer uma sobrecoxa desossada, que eu vou selar ela e depois eu vou assar no forno. Vou fazer um veluté de cebola com uva verde e brotos de beterraba. Ah, e um nhoquinho de mandioca e salsa também. Eu quero que essa etapa seja minha, porque eu quero voltar, eu quero mostrar mais de mim. Eu acho que essa vai ser mais tranquila por conta do tempo, desesperar, o negócio não sai. Meus processos estão montadinhos. Só falta executar, executando com calma e com pressa ao mesmo tempo. Essa abre num pano. Long neck num paninho, rodou a abre. Ah, é? O avental. Até parece que ela não bebe. Essa aqui não sabe. Ah, ela bebe. Tadinha. Você provou, Mari, a cerveja? Tem que provar a cerveja. Prova a cerveja, Mari. É pilse. Unfiltered. Unfiltered. Oh, yeah. Unfiltered. O curso de inglês tá em dias, hein? 10 minutos. Já foi. Sim, chefe. Sim, chefe. Ela tá tirando toda a gordura da barriga de pouco. É certo, mano. Não tô entendendo isso. Porque a barriga virou uma pele. Tiro a capa de gordura da panceta, porque ela é dura. Eu quero que os sabores entrem na carne. Eu acho que quem tá bem focado nessa prova é a Shanti e a Mari. Não quero que a Shanti volte, não. Não? A torcida contra me ajuda. Me dá mais sangue nos olhos de voltar. Minha receita vai ser um fried rice com panceta. Um gostinho de quero mais, um gostinho de vou voltar, um gostinho de agridoce. Vou ganhar. Vou fazer de tudo pra ganhar. A Shanti tá trabalhando parecendo uma máquina. Se tivesse um moedor e a Shanti do lado, a gente não sabia quem picava mais coisa ao mesmo tempo. Ela tá com cão no escuro e tá com gosto de gás. Eu vi que a Shanti, ela pegou um repolho roxo. Eu faria esse repolho roxo com talvez uma copa lombo, a milanesa, um limãozinho cravo e uma emulsão de massa verde embaixo. Eu acho que eu iria pro porco. Eu adoro o porco nos preparos agridoces. Na cozinha chinesa lida bem com isso. Usaria um molho com melado de cana, vinagre, pimenta, alho. Douraria bem ele. Nessa panela faria um molhinho com caldo de carne. Aí serviria talvez com arroz. E o do Jacão, o que seria? Eu faria no porco também, no filet mignon, bem fininho a milanesa. Mas minha milanesa, a farinha, eu misturei um pouquinho de açúcar dentro. Um pouquinho de pimenta dentro dessa milanesa para caramelizar quando eu fritar ela. Eu faria o molho egrudos de verdade com suco de laranja, açúcar, vinagre, pimenta quebrada. Um pouquinho de maçã, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de cimoro. É meio a milanesa, com um molho separado. Eu só acho que tem que cuidar, porque assim, é agridoce, né? E não doce. Não doce. Eu tô fazendo uma sobrecoxa, que ela vai ser agridoce, porque ela vai ser caramelizada no açúcar. Depois cozida no estilo ping frita, num caldo de legumes com suco de laranja. E também vai acompanhar um cuscuz marroquino e um chutney de tomate. A minha ideia de construção de sabor agridoce é fazer com que o molho de laranja tenha esse toque adocicado e o chutney também, com o gengibre, com o açúcar, ali junto com o cítrico do tomate. Eu não gostaria não de comer laranja com tomate. Muito gostaria. Eu não. Você pediria muito. Não, num restaurante você disse assim, molho de laranja com tomate. Me deu um... Eu diria. Muito obrigado, meu senhor. O Ente tá misturando tudo ali. Ele tem um tomate em três bols diferentes, aí ele tá com uma laranja também. E tá com um açúcar no tomate. Gente do céu. As pessoas tão loucas. Ai, mais açúcar, gente. Tá faltando. Tá faltando açúcar. Bota mais. Gente, Luma Laje. Eu tô narrando. Eu não tô jogando. Luma Laje. O que você falou, Luma? Que ele tá fazendo doce de banana. É, então. Também achei estranho. Às vezes é isso. O Danilo parece que tá fazendo alquimia. Ninguém entende nada. Será que ele tá fazendo uma omelete? Quem? O Danilo não, né? De banana? É um doce de banana. Olha lá. Farofa. Farofa. Que diabos farofa é essa? Sei lá. Ele tá muito... Não, ele é mineiro, gente. É um tutu. Eu faço farofa de banana, mas eu nunca coloquei açúcar na farofa de banana. Porque a banana já é doce. A possibilidade de alguém ter pego noz moscada? Noz moscada, a Chante acho que pegou. Ô, Chante, me dá um pouquinho, hein? Peguei. Você quer? O que você me dá em troca? Ah, Chante, que isso? Não pode emprestar só emprestar? Cadê o coração? O que você quer? Você tem a minha amizade. Nada. Mari, rega o frango de novo. É, já tá na hora de dar uma regadinha. Tá bonito. Últimos 15 minutos de prova, tá? Estão comigo, gente? Sim, An. Tudo certo, Hendrik? Tá no caminho? Tô no caminho, Ju. Hendrik, teu frango tá onde? Vai finalizar ele no forno ou não? Não. Só acelera, acelera, acelera. Saque flamba, né? Flamba, tem álcool. Flamba? Não há necessidade, não. Precisa, não? Usa pouco. Mas eu vou deglaciar com ele. Isso, mas já vai logo pra ele sair o álcool. Pra saber o nível do saque, pra ver quanto eu vou ter que botar a mais ou não, escolho provar o saque. E já dá uma relaxada, uma colheradinha de saque no meio da prova. Quem vai voltar? Mariane! 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 Marième. Mariane! MarijkeC! Caraca! Hoje acertei na veia. Uh hu. Era isso que eu queria. meu nhoque já era mole eu não tenho mais tempo eu acho que eu vou ter que fazer um purê amiga já foi bom porque não vai virar nhoque vai ser o purê também tá de sacanagem ela já pegou aquela mandioquinha já tava mexida tacou numa frigideira para tentar fazer um purê e virou uma chiclete misturado acho tão batido fazer purê de mandioquinha eu também acho cinco minutos para o final cinco minutos no final gente aqui na frente na bancada preta em ok alguém tem uma salsinha sobrando aí só manjericão brigando seu prato de empratamento entre já pegou teu prato e agora tá bom ele tá bom entrando que não não quando eu prova meu cuspuso pela última vez eu sinto que falta sal então eu coloco mais sal e mais pimenta prova isso meu filho envolve ele no molho entre que tá muito seco se envolve no primeiro molho envolve foi lá dentro e estou esse frango do hendrick tá seco bom colocar para voltar para esse molho para trazer um pouco mais de umidade fora amiga Mari rápido 1 minuto e meio Mari calma você vai dar tudo certo eu tô com planejamento bom aqui da cabeça um minuto e para o final Danilo já tá trazendo o prato dele vamos acelerar bonito achante também tá entregando boa pessoal Bora Mari Bora chefe tem que levá-la na frente hein Bora Mari tem que tá aqui na frente 30 segundos Mari 30 segundos tá bom Mari quer matar gente tá pirula e eu pensando acidez 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 colocando minhas lâminas de uva não posso deixar para trás e eu fazendo cálculo em 10 passos eu chego então um passo por segundo 10 segundos calma Ana dá tempo 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 para tudo boa galera aí fiquei com vontade de comer o arrozinho da chante tá com uma cara boa consigo sentir perfume sem sem poder tocar tanta coisa gostosa que ela colocou dentro desse arroz eu tenho vontade de comer gente vai começar boa sorte valeu olá Rodrigão e tá aqui churrasco bonito virado de banana a gente come minas lá no café tem queijo aí não tem queijo é e eu bife ancho e uma redução da cerveja melada e mel e aquela cibulete que ele botou levanta bastante o sabor pode ter muita os olhos mas ajuda muito o Rodrigo faz uma cara de quero mais eu fiquei mais confiante ainda e aí e aí chefe cadê o inhoque que você ia fazer eu queria fazer o inhoque sem farinha chefe mas como o tempo tava curto para mim não chegou na temperatura que eu queria eu fiquei com medo de botar na frigideira e ele desmanchar aí eu fiz um purê um pouco mais consistente Zinho e aonde que tá o agridoce teu prato a tá no avelutei de cebola caramelizada e na minha sobrecoxa eu fiz ela na pilsen e depois tostei ela no melasso de cana o da Mari eu acho que faltar o agridoce acho que tem pouco será eu não sei se teu prato é agridoce ou simplesmente doce e qual doce chefe tanto de doce volta aqui me explica mais um pouquinho e e é isso aí é um frio mais frio mais um arroz frito com barriga suína e vegetais onde é que é o agridoce o agridoce tá no repolho e no na barriga suína e o doce tá na cebola e na cenoura com mel o pimentão vou ter pimentão amarelo experimentou e tem pimentão e tem pimentão e chefe vou perguntar logo de cara tem pimentão não não tem pimentão me conta vou contar chefe cuscuz marroquino sobrecoxa molho de laranja e um chutney de tomate bem agridoce tá um pouquinho picante também o que tem nesse molho tem laranja molho inglês açúcar cebola tomate caldo de legumes com qualquer mocinho de frango que eu desociei a sobecoxa para trazer um saborzinho também esse tem gengibre vinagre açúcar páprica picante será que não falta um momento de alívio aqui no paladar tudo tem pimenta vamos ver tá bom obrigado chefe estou satisfeito eu entreguei uma boa construção de sabores tem vários processos aqui no prato e alguns deles são bem agrido doces você provou provei chefe provei não tem pimentão o que é o molho de fora é um velutê de cebola chefe o prato da mari é de longe o prato mais bonito de todos esse frango com melaço de cana tá bonito hoje a mari solta com esse mezanino e a gente volta na competição com a competidora fortíssima de boca grande de um colherão por força ela como faz uma cara enigmática come mais um regalo zóio acho que ela gostou em a chan te arrasou é a comida asiática né é é ela e arroz é um hum e se provar com você também e enche a colher dele sem vergonha tô tão confiante no meu prato pode vir qualquer um decidão por favor bem difícil saber quem vai levar isso aí se fosse eu botar dinheiro meu eu acho que eu não colocaria ninguém a prova é de agridoce e eu sinto que eu tenho um pouco de chance pela construção de sabores que eu tentei fazer ali e ai meus amigos quem passa daqui pra frente danilo acho que seu prato é um grande exemplo de como elementos simples podem ser muito bem apresentados e sem precisar de firula carne perfeita bem grelhada no ponto certo uma farofa um virado não é que você chamou virado de banana delicado no sabor mas tem mais presente todos os elementos ali e ele é também levemente doce por causa da banana e o queijo tem acidez então né você conseguiu apresentar o tema ali e o molho super rico poderoso e que dá vontade de comer com a farofa dá vontade de comer com a carne queria que você ficasse ficasse pouco mais aqui com a gente tem mais pra mostrar eu tô apavorada pro danilo esse caminhoneiro acho que ele pegou a carga que ele ia entregar hoje e botou em cima da bancada Hendrik teu prato ele não tá ruim mas ele tá meio sem sentido eu achei aquele frango tá suculentinho e tal meio sem tempero um tomate que é a única coisa agridoce de fato do teu prato que lembra quase um ketchup e o cuscuz carregado de pimenta do reino faltou especiarias tá meio desconexo assim deu pra ti aqui Hendrik obrigado chef mais uma vez valeu tchau gente boa sorte valeu gente eu sinto que foi por pouco mas o pouco me mandou pra fora e hoje eu saio com mais um ensinamento cuidado com a pimenta no prato olha gente se são dois agora tem um lugar só eu e a gente uma vaga pô eu fico não é possível eu fiz dois carros um frango e um barrigo de porco são dois carros escolha boa que vão muito bem com o ergo doce e o que mais é importante do ergo doce? o equilíbrio você foi um pouquinho tímida poderia se alimentar um pouco mais mas todos os alimentos e os ingredientes são no ponto certo se encaixa muito bem no junto se tiver um pouquinho mais de mel e um pouco mais de pimenta dentro seria mais sensual do lado do ergo doce você escolhe o purê não sei se é uma boa escolha porque a gente não sente a diferença que entrou o molho e a purê e não tem se que lembra a manioca já é doce muito doce não tem nada que bate com ela dentro do plano o frango tava bom mas não foi o suficiente você vai pra sua próxima fase você vai deixar mais pra chance e pra alegria do mezanino brasileiro a gente conseguiu e gente não vai tá bom pra vocês viu quer juntar eu e a gente estão lascados a preferida do mezanino tá indo embora a paciência né gente vamos bater palmas obrigada obrigada gente boa sorte tchau tchau gente tchau boa sorte a todos tchau obrigada obrigada tia Mari foi muito importante pra mim viver isso aqui aflorou em mim uma coisa que tava escondida não sei nem como agradecer não sei se eu vou conseguir um dia retribuir o programa isso porque é do c****** sabe qual é o problema? não tem duas vagas tem uma vaga o que significa que agora vocês vão brigar por ela na cara da chance jura? na cara do Danilo mais um desafio é um contra o outro bora? bora tem outro jeito? agora eu vou passar por cima da chance é ela que me aguarde saiba Danilinho tchau